Olá, eu e minha amiga Gabriela, fazer seu lance em Brasil. Amor, você pode fazer um beijo pra gente? Segura a foto pra gente. Olá, meu nome é Melissa. Essa é a minha amiga, essa é a minha amiga Gabriela. Olha, minha mãe. Fica em Brasil, minha mãe. Sim, ó, que brasil. Bem filmada, você vai subir aí, Gabriela. Olha aqui, ela vai dar um close pra Fábio. E aí 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 E aí